Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, reforço de conteúdo, geometria, triângulos, retângulos. Perfeito? Vamos fazer mais uma questão, uma questão simples, aplicada em vestibular. Não é isso? O EPG do Paraná. Eu confesso que eu não conheço a sigla, mas é uma questão, quer dizer, eu peguei isso de um livro, né? Certamente é uma questão de concurso já aplicado em vestibular, no caso. Está certo? Os dois maiores lados de um triângulo retângulo medem 12 decímetros e 13 decímetros. O perímetro desse triângulo é quatro itens. Vamos ver qual deles será o verdadeiro. Gente, olha só. Se ele está dizendo o seguinte, os dois maiores lados de um triângulo retângulo medem 12 e 13. São os dois maiores. Não é isso, gente? Então, eu tenho certeza que um desse é a hipotenusa e o outro é um cateto. Está claro? Se os dois maiores lados, a hipotenusa é o maior deles, então eu garanto que a hipotenusa desse triângulo retângulo é 13 decímetros. Está certo? Sabemos o quê pelo teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Cateto maior ao quadrado mais cateto menor ao quadrado. Perfeito? Então, vamos lá. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu já sei que a hipotenusa é 13 decímetros. Claro que o outro lado, no caso 12, os dois maiores, esse 12 é o maior cateto. Está claro? E esse C será o menor cateto. 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais C ao quadrado. 13 ao quadrado, 169. 12 ao quadrado, 144 mais C ao quadrado. Vamos trazer o 144 para cá. 169 menos 144, isso dá 25 aqui. A gente abre o sorriso, não é? 25 é um quadrado perfeito. Então, eu tenho que C ao quadrado é 25, C, então, é raiz quadrada de 25 e nós sabemos que é 5. Acabei de achar que o meu outro cateto C, aqui está o H, um H perdido que veio do outro problema, não tem problema não, né? O C é igual a 5 decímetros. Perfeito? Então, nessa brincadeira, gente, eu já achei os três lados do triângulo e é o que eu necessito para poder calcular o perímetro. Esse perímetro, né? O som dos três lados, um deles é 13, o outro é 12 e acabei de encontrar o terceiro menor deles, 5 decímetros. 13 mais 12, 25, mais 5, 30 decímetros. Perfeito? 13 mais 12, 1 mais 1, 2. 3 mais 2, 5, 25. Mais 5, 30 decímetros. Essa é a nossa resposta correta. É o perímetro desse triângulo retângulo. E o item correto é a letra A, olha lá, 30 decímetros. Perfeito, gente? Uma questão bastante simples, né? Mas é legal que a gente recorda alguns elementos. Recordamos perímetro, recordamos teorema de Pitágoras, né? E aí a gente conseguiu dar um, né? Chegar à resolução desse problema, que realmente é um problema bastante simples. Deixo bem claro que é de uma listagem de exercícios e esse é dos problemas iniciais. Perfeito? Então, gente, o mais importante é que a gente está treinando e está se preparando para o nosso concurso, seja ele um concurso público, seja Cefete, né? Seja Iferge aqui no Rio de Janeiro, seja qualquer Iferge pelo Brasil afora, seja para um colégio naval, que aí já é uma questão muito simples para a naval, mas é só para a gente começar o trabalho. Perfeito? Seja para uma escola preparatória de cadetes no ar, né? Seja um concurso público, já falei, estou repetindo isso. Perfeito? Então, gente, o importante é que a gente está treinando o que eles falaram. Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Então, fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 200 páginas focadas no ensino fundamental. O nosso site é totalmente gratuito, hein, gente? Você fica livre para estudar o tempo que você achar necessário. Não tem área restrita, não. Não tem pegadinha, não. O nosso site é gratuito do início ao fim mesmo, verdadeiramente. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática, muito fácil. Você vai clicar nesse link. Esse link aqui vai te levar a uma página. E nessa página, quando você clica em Quero Me Escrever, o YouTube lhe pergunta se você quer ser avisado, ser notificado, toda vez que eu postar uma nova videoaula. Clica nesse novo quadradinho, dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, logo depois o portal YouTube, por e-mail, comunicará aos senhores que chegou uma nova videoaula no canal Matemática Muito Fácil. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.